É o programa Lofty chegando. Na sua telinha, dicas de beleza, saúde, agenda cultural e isso você confere aqui no programa Lofty. Na agenda cultural, na coluna Up, você vai ter ainda promoção para o dia dos namorados e feira de casamento que acontece em Itajaí. E para as mulheres que gostam de ficar bonitas, dicas de penteados com produtos da BioStrat. Confira a seguir. Seja Lofty. Sabe quando bate aquela fome e aquele desejo de comer uma pizza bem saborosa? Então não deixe a fome aumentar e ligue já para a Bambinela Pizzaria. E quando pensar em pizza, lembre-se, Bambinela Pizzaria está pertinho de você. Bambinela Pizzaria! Uma equipe formada por profissionais no desenvolvimento, no comportamento, que assegura mobilidade adequada com o uso de veículos motorizados. Sabe de quem estou falando? Da Autoescola Leo, uma das autoescolas mais conceituadas da região. Então faça uma visita. Fica na rua Oscar Vieira, número 930, Centro Camboriú. Autoescola Leo, centro de formação de condutores. Coffee Dog Lancharia é aquele lugar que você vai uma vez e não consegue mais deixar de ir. Não perca mais tempo. Acesse o site e confira o cardápio com cartas de cafés, hot dogs, torradas, hambúrguer gourmet, sucos naturais e especiais. Além dessa deliciosa salada de fruta e açaí na tigela. Fica na tigela. Coluna Up chegando aqui no programa Loft. Ontem foi o dia dos namorados. Se você não surpreendeu seu namorado, sua namorada ainda está a tempo. E quem sabe uma dica aqui da nossa agenda cultural. Confira. Hoje, domingo, às 17h, no Mariaz, em Camboriú. Stand Up com Pretinho Básico, o primeiro beijo gay. Se você gosta de comédia, compareça ao Mariaz a partir das 17h. Pretinho Básico, o primeiro beijo gay. Encerra hoje ainda, para quem ainda pretende casar e não sabe, uma dica de feira de casamento no Mariaz, em Itajaí. Desfile, decoração, buffet, música, som, lugares. Mostra da feira de casamento no Mariaz, em Itajaí. Dia 18 do 6, quinta-feira. Quinta das Mulheres, no Taj Bar. A cada três mulheres pagantes, chegando juntas, até às 23h, ganha uma garrafa de vodka ou uma espumante com morangos. Quinta das Mulheres, no Taj Bar. Dia 19 do 6, sexta-feira, Arung, mais uma superfesta no templo, com Aninha, entre outros DJ. Então não perca, Arung Beach Club, sexta-feira, dia 19 do 6. Dia 20 do 6, sábado, Miss Santa Catarina, 2015. Às 20h, no Clube Guarani, em Itajaí. São todas as candidatas do Estado concorrendo ao Miss Santa Catarina. Hoje, dia 14 do 6, campanha do Dia dos Namorados, no Balneário Shopping. A cada 250 reais em compras, troque suas notas fiscais pela uma garrafa de vinho e concorra a uma viagem à Serra Gaúcha. O sorteio é no dia 15 de junho, então corra para o Balneário Shopping. Atenção, moças, vem aí mais um super concurso no próximo semestre. Você que gosta do mundo da moda e passarela, vem aí, Shed Models, no próximo semestre. Fique atentas nas nossas redes sociais ou aqui na nossa programação do programa Loft. Você pode concorrer, Shed Models. Confira aí na tela quem esteve aqui na nossa região e aproveitou para dar uma pinta no Green Valley no último sábado. Ela que foi recepcionada pelo um dos sócios da Green Valley. Ela, Daniele Vintz, no Green Valley, dando pinta e aproveitou a noite para cair na música eletrônica. Como eu falei no início do bloco aqui da nossa coluna Up, se você não surpreendeu o seu namorado ou a sua namorada, então aproveite as dicas da nossa agenda cultural. Fique conosco. O programa Loft volta já. Na Dois Irmãos Motopeças, o cliente é prioridade. O programa Loft. Você está com aquela gordurinha e não consegue queimar? Está precisando melhorar a estética facial? Nos tempos de hoje, segurança nunca é demais. E um dos tratamentos que vem sendo muito procurado aqui na nossa clínica é a micropigmentação. Dois Irmãos Motopeças, o cliente é o seu namorado ou a sua namorada. Quem não gosta de uma boa festa? É tudo de bom, né? Acontece que nem sempre a gente quer ou arruma tempo para se produzir no salão, sem dramas. Com a ajuda da hairstylist Neiva Pena, você aprende agora a fazer sozinha uma trança lateral desestruturada, que todo mundo vai dizer que foi serviço de cabeleireira. Meiva, tudo bem? Tudo ótimo. Qual o primeiro passo para deixar o cabelo da Valesca lindo para ela arrasar na festa? Como o objetivo é deixar os cabelos deslumbrantes, vou começar com uma hidratação intensiva para recuperar o suzo bem rapidinho. Para isso, vou usar o BB Kit multifuncional da Bistrax. Eles recuperam o mesmo cabelo. São quatro produtos com doses concentradas. Argan e cártamo, vitamina A mais E, queratina concentrada e complexo vegetal. Cada dose atua de forma intensiva, promovendo um tratamento específico para cada parte da estrutura capilar. Juntos, eles oferecem um tratamento multifuncional para recuperar a saúde dos cabelos danificados. Deixam os fios mais saudáveis, bonitos e bem tratados. Antes de usar o kit, eu lavo bem os cabelos para tirar todo o resíduo. Para isso, eu uso o shampoo da linha Neutra da Bistrax. E ralço o brilho e hidrato os fios. Eu massageio suavemente, sem desfregar. Agora sim vem o tratamento. Você mistura todas as ampolas no creme? Sim, no banho de creme também da linha Neutra. Eu aplico no cabelo, massageando mecha a mecha. Para agir melhor, durante 10 minutos, eu coloco a touca de alto aquecimento. Depois dos 10 minutos, eu enxago e uso o condicionador Neutro, que garante a emoliência. Agora é só enxaguar e está terminado o tratamento. Para finalizar ainda com os cabelos molhados, eu desembaraço o cabelo com a escova Michel Marcier Verde para cabelos normais. Eu percebo que a Neiva não está fazendo força nenhuma. Ela não machuca e nem puxa os fios. Isso porque essa escova tem 428 cerdas, distribuídas de forma geométrica. Vamos para o penteado? Vamos! Depois de secar o cabelo, fazendo uma escova, eu direciono todo o cabelo para o lado para começar o penteado. Agora, eu divido em 3 mechas e começo a trançar. Continuo trançando, alimentando a trança de um lado e do outro. Não precisa apertar muito a trança para deixar os gominhos bem soltinhos. Reparem que eu faço a trança em toda a volta da cabeça. Mas se você tiver dificuldade, você já pode começar pela lateral. Agora eu prendo a ponta com um elástico de silicone. E envolvo o elástico com uma mecha do próprio cabelo. Para finalizar a trança, eu vou soltando os gominhos, reforçando um estilo mais largadinho. Viu como é super prático, Silvia? Adorei! Ficou lindo! Muito bom, viu? E você, não achou prático? Então escreve para a gente na nossa fanpage do Facebook, Instagram ou no canal da BioStratus do YouTube. Tchau! BioStratus. A Força da Natureza. O Salão de Beleza Mari Cabeleireira está há mais de 35 anos no mercado, oferecendo qualidade e profissionalismo no seu trabalho. Cortes, tinturas, permanentes, hidratações, manicure, pedicure você encontra aqui, na rua Porto Alegre, número 1031, atrás do supermercado Schmidt. Telefone para contato 3365-5418. Você está com aquela gordurinha e não consegue queimar? Está precisando melhorar a estética facial? E aí E aí E aí E aí E aí Em Balneário Camboriú, a melhor opção para comprar frutas, verduras e legumes é no Sacolão Elite. Há mais de nove anos no mercado, com atendimento completo para bares, hotéis e restaurantes. Está procurando um pet shop para o seu melhor amiguinho? Eu tenho uma dica especial para você. Pet shop Amigo Bichos, com serviços completo, banho, tosa, leve trás e uma clínica veterinária especializada. Curtiu o programa Loft? Então, muitas dicas, né? E como eu disse na coluna Up, no dia 20, no próximo dia 20, no Miss Santa Catarina, o programa Loft vai estar fazendo cobertura. E você confere na nossa edição do dia 28 para ver quem é que vai representar o nosso estado no Miss Brasil. E você que perdeu o nosso programa, pode conferir nas nossas redes sociais ou no programaloft.com.br. Fique conosco e no próximo domingo, não perca mais Programa Loft.